Jack, uma pergunta sobre português. Eu e o Fúvio somos pessoas que nascemos perto, mas a gente fala bem diferente. O Fúvio tem um sotaque um pouco mais do interior, eu tenho um sotaque mais da favela, né? Eu não percebo. Para você, o entendimento é normal? Eu falando, o Fúvio falando hoje em dia é de boa? Não, para mim, vocês dois falam igual. Para mim, é o mesmo sotaque. O que eu percebo, às vezes... A gente anota, por exemplo, pessoas do Rio, do Nordeste, Gaúcha, Mineiro. São Paulo, você tem o sotaque paulista, que é bem mais... Para mim, é mais fácil, é mais articulado. E do interior, que é mais a porta da horta. A horta, é. É um português com facilidade para o inglês. É, mas entre vocês dois, eu não percebo. Eu acho que meu ouvido não é tão bom, não. Então, boa. Mas é igual a gente, Jader, é igual a gente. A gente consegue. Eu acredito que se a gente chegar nos Estados Unidos, der um rolezão lá nos Estados Unidos, você vai lá de Orlando, Boston, aí você vai mais para o meio, para o centro, vai para o Texas lá, vai subindo, vai passando. Eu acho que você consegue perceber essa diferença de estados. Mas dentro mesmo, eu acho que é difícil. Só bem pontual, dá para entender o sotaque mais do Texas, dá para saber que é diferente do de New York. Mas, por exemplo, a pessoa fala que o sotaque de Boston é muito forte, eu até hoje não consigo diferenciar, assim, se o cara é de Boston, se o cara é da região ali perto. Ainda não. Eu acho que para mim, em inglês, é muito mais fácil. Mas eu consigo identificar mais facilmente de onde é a pessoa. O seu sotaque, Jack, é da galera de Chicago ali ou é um tipo mais neutro? Então, é de Chicago, mas eu acredito que quando eu estou dando aula, eu tento falar com um sotaque mais neutro. Quando eu fico lá na casa de meus pais, eu fico meio mergulhada, começa a ficar mais forte. Mas tem coisas que eu não consigo falar, tipo, sem o sotaque de Chicago. E Chicago também não é um sotaque muito forte. Mas eu acredito que fica... Mas tem de Michael Jordan. Michael Jordan. Nossos Os parecem, tipo, como A. Por exemplo, Pedra, eu falo Rock. 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 Porque é on the table. É, eu reparo a sua deposição on. É, é meio assim. Mas... Eu vi um vídeo seu com um amigo gringo que vocês estavam falando da palavra Ben. E aí você falou, eu falo Ben. Eu não lembro como você falou. Ele falou, eu falo Ben. Era um pouquinho diferente. Que legal. Tem pessoas que falam Ben, I've been, I've been. Depende do sotaque mesmo. Eu não lembro como você falou.